E aí, pessoal, SuperTimers aqui trazendo mais um vídeo. Estamos de volta com Super Mario Redawn. É, muita gente falou pra mim lá no aquele primeiro vídeo, falando que não é Mario Red One, é Redawn. Eu nem percebi isso, pelo simples fato de, tipo assim, eu só ter lido Red One. E eu falei isso na live e ninguém me corrigiu, então pensei mesmo que era Red One, não Redawn. Mas agora eu sei que é Redawn. O Mario Redono, eu queria deixar claro pra vocês que o Mario Redono, ele tem muitas coisas, ele tem uns gráficos melhores. E ele tem muitas coisas da beta e dos protótipos, o que é muito interessante. E uma coisa que o pessoal reclamou também no vídeo foi que, quando eles baixaram, eu deixei bem claro isso também no vídeo, que era o seguinte. E nos comentários, que era que o gráfico pode não ficar assim, pelo simples fato de que aqui no emulador que eu tô usando, eu tô usando um filtro. Então, aqui no caso eu tô usando o SNES 9X, eu venho aqui em vídeo e venho em display configuration. E aqui a gente pode mudar algumas coisas, como emulate fullscreen, stretch image, tá vendo que eu deixei esse stretch image pra ele não ficar zoado. Tem o maintain aspect ratio, integer scaling, bilinear filtering pro jogo ficar bonito, né? Aqui no filtro, eu deixei desse jeito, 6X BRZ, aqui no filtro, aqui no output image processing e no high res image, pra ele ficar desse jeito bonitinho, redondinho. E aqui eu deixei o enable triple buffering, transparente effects, blend high res images, extend rate of SNES image. E além disso, aqui também tem uma opção chamada bilinear filtering, que eu deixei ativada. Então, eu ativei tudo isso pro jogo ficar bonitinho. Caso contrário, o jogo ia ficar daquele jeito quadriculado ou então meio borrado. Então, vocês precisam ativar essas coisas no seu emulador, se ele tiver essas opções, né? Como o SNES 9X tem, pra você poder deixar o gráfico daquele jeito lindo e bonito. Então, vamos lá. A gente lutou ali, ali. Agora a gente pode vir pra cá. Eu achei muito bonitinho esse Yoshi pequenininho. E tem uma coisa que eu queria mostrar pra vocês, que era o seguinte. Eu não lembro se eu mostrei em outro vídeo, que é quando eu cuspo. Que eles usaram o foguinho do protótipo, velho. Que é muito lindo, mano. Olha lá, de novo, ó. Foguinho do protótipo. Que da hora, ó. Ele fica... Muito massa. Vacilão. Vacilão, vacilão. Também, sem contar que eu joguei um pouquinho aqui na live, né? Joguei um pouquinho dessa hack aqui na live também. Foi bem interessante jogar ela na live. Porque tinha muita coisa ali que o pessoal gostou. Vamos ver o Yoshi de frente aqui. Olha que bonito como ele é diferentezinho, cara. Muito fofo. Comer aqui os negocinhos. Pegar uma vidinha louca aqui. Opa. Ó, ó, ó. Vamos pegar... Esse aqui. Que é pra me ajudar, né? Opa. Já perdi 90% das coisas que era pra ter feito. Aqui em cima. Pra cá. Pra cá. Não! Droga. Lá se foi melhor. Vamos lá. Vamos pro castelinho agora. Bonito o castelo, tá? Fundinho lá atrás se mexendo, ó. Todo detalhe é pouco, tá? Todo detalhe é pouco. Tomar cuidado aqui. Ui. Mas eu gostei muito do Mario se abaixando desse jeito aqui, ó. Parece que ele realmente tá tipo... Se escondendo, tá ligado? Tomar cuidado com os slumps. Ops. Uou. Ó. Os... Como é que é o nome? Os... As soxinhas. Ó, outra coisa. Fundinho se mexendo de novo, tá vendo? Toda a diferença. Já falei. Bora, vamos lá. Vamos subir aqui. A gente vai matar, se não me engano, aqueles... Aqueles rinocerontes que ficam no... Consegui. Consegui. Vamos lá. Que da hora. Ô, que visual bonito. Eita. Fizeram a mesma coisa do protótipo. Que o bichinho que... Ele sobe ali no negócio. Ele não só sobe, como ele joga fogo também, tá ligado? Mas morre igual, né? Morre fácil. Opa. Quatro hits. Cinco hits. Cinco hits, ô. Dificuldade um pouco maior. Gostei, gostei. Vamos lá. Levar o ovinho. Sai daí, Yoshi. Oing. Oing. Blu, 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 blu. Vanilla Dome 1. A mais lendária das fases. Ó, o fundo, galera. Ó. Caramba. 3D? Não. Não. Que o cara fez o negócio em 3D. Não é possível. Ó, o negócio aqui na frente. Nossa, mano. Na moral. Fundinho, ó. Perfeito, velho. Não tem como. Melhor que isso. Não vai ter como, tá? Será que consigo voar até lá em cima? Acho que não consigo, não. Fundinho azul agora. Só que sem o 3D dessa vez, né? Pelo que eu percebi. 3Dzinho de novo. Assim, as ideias que os caras têm pra fazer essas hacks. Ainda mais reconstruções das versões antigas, cara. Sem condições, olha. É muita criatividade. É muito perfeito, tá? É um negócio num nível, assim, que eu não consigo, tá? Eu não conseguiria, assim, a... Muito bom, tá? Muito, muito bom. Tem que tomar cuidado ali, porque eu não peguei o negocinho verde. Eu vou pegar depois o negocinho verde ali. Só pra não encher o saco, né? Ó, peguei um... Ué? Ué? Acho que eu fiz alguma sequência ali de comandos que eu consegui... Fez com que eu conseguisse pegar essa minha Ashcoin. Vamos... Vou pegar o negocinho verde aqui. Uou, que lindo! Nossa, velho. Acho que é assim. Ele chuta... Pou! Beleza, GG. Sinceramente, eu gostei do Palácio Verde, tá? É o meu favorito até agora. Vamos fazer a família do Domi, só que pelo secreto agora. Que eu acho que era ter o negócio verde. Era isso? Eu não lembro agora. Ou precisava ter um Yoshi? Se eu precisar ter um Yoshi, eu vou ficar muito puto. Ui! Vou pegar esse aqui. Fazer aquele macete que eu sei, que eu ensinei pra todo mundo, que é subir... Olha, ele fica atrás da... Que estranho. Ele nunca ficou atrás do cano. Que estranho, velho. Ah, todos os sprites dele estão assim. Vamos lá, Vanilla Secret 1. Que da hora o foguinho, cara. Eu não me canso. Aquele foguinho ali, eu nunca vou me cansar, tá? Aquele foguinho ali pra mim é o perfeito, cara. Não tem outro melhor. Eu vou ser obrigado a abandonar o meu Yoshi aqui. Coitado, tá lá sozinho agora, né? Aqui a gente vai fazer o seguinte. Vamos jogar isso aqui pra cima. Pra levar isso aqui junto. Olha, deu até um lagzinho pra ajudar a nós. Ai! Nossa, eu não precisava disso. Dessa violência toda. Vou levar isso aqui comigo. Só de raiva agora. Pessoal, o meu tem muito sprite na tela. É, mais pra cima aqui deve ter alguma coisa que tá... Zoeirando o game. Isso aqui não zoeira o game. Eu não sei porque que tá lagando tanto. Você tem que tomar cuidado com a escolha de sprites que tu vai usar. Eu quero muito ver como é que vai estar a... A coisa. A Star World. A Star Hold. Star World ou Star Hold. Estrada da Estrela ou Estrela da Estrada. Pulo aqui em cima. E o fundozinho em 3D, como sempre. Maravilhoso. Faz... Oh, faz bônus massa, cara. Nada. Peraí, como é que é? Volta. Ele se abaixa mesmo? Ou ele... Era pra ele ficar feliz, né? Na verdade. Que bonita, velho. Que massa. Vamos lá. Native Star. Uou, 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 uou. Bora, meu irmão. Vamos lá. Cara, eu não esperava que a fase de água fosse ser tão boa assim, hein? E ter uma trilha sonora tão linda. Olha isso, velho. Que massa, velho. Que massa, velho. Que da hora. Vamos dar aquela voltadinha aqui. E vamos continuar aqui por cima. Vanilla Table... Table Land. Esses elementos em 3D que ele colocou ficou muito bom, cara. Sério. Nossa, foi profissional pro player gamer, hein? O que eu tô achando estranho é isso. O Yoshi, ele fica por trás. Mas pelo que eu tô vendo, o Mario também tá ficando por trás do negócio. Agora, o ponto é... Ah, eu devia ter pegado aquele casco. Eu queria testar o negócio. Ó, o Spike. Que bonito. Toma cuidado aqui. O que a gente bota aqui. A gente bota ele mais ou menos aqui. Bateu. Clonou. Não dá pra clonar. Não dá pra clonar. Não deixei ele se clonar, né? Ah, a face dos golfinhos. Golfinhar. Que bom que eles não levam o Yoshi embora. Pra quem não sabe, os golfinhos na versão... Aqui não dá pra engolir, né? Olha só que legal. Quando eles batem na água, ó. Faz um efeitozinho. Mó fofo. Olha ali. Que bonito. Pra quem não sabe, os golfinhos na versão do... Na versão japonesa, que é a versão oficial do Mario World, né? A versão inicial, né? A primeira versão antes de vir pro... Antes de vir pro... Pro Estados Unidos, né? Pra versão internacional. Os golfinhos dava pra engolir. Aí eles modificaram isso. Se tu jogar o Super Mario World japonês lá... Pode tentar engolir os golfinhos, que tu vai conseguir, tá? Agora, se tu tenta engolir os golfinhos na versão normal, ele não dá pra engolir, tá? Mas na moral, aquele efeitozinho de água ficou muito bom, cara. Deixou uma coisa totalmente mais realista. Ficou bem mais massa. Castelinho d'água, ó. Mano, que bonito, velho. Eu acho muito legal esse efeito de água. Eu já percebi que no fundo não mudou nada. É o castelo original, se pá. Talvez uma recolorzinha que eles fizeram, né? Mas, cara... Muito bom. Muito bom. Aí, bora lá. Hum... Todos são iguais ali agora. O bichinho ali, muito bom, velho. Beleza, foi the base, ele. Não, não. Droga. Não, cuidado, 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 cuidado. O bichinho me segue, cara, tu vê? Essa música é de um castelo mesmo? Ou é só uma música que foi criada? Não. 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 Vou pegar isso aqui. Vou pegar isso aqui. Vou dar aquela ativada pro parça aí. Vai. Isso. Droga. Ah, mas eu vou conseguir pegar o negocinho lá no final. Eu lembrei agora que tem. Uuuh. Uuuh. É o Hanzor, será? É o Hanzor. Bem mais interessante que a fase comum do Super Mario World, tá? Que é o Hanzor do Super Mario World normal. O fundo é tudo preto e tal. Eu acho que esse aqui tá bem mais interessante. Uuuh. Quase. Twin Bridges. Ah. Vamos, Yoshi. Vamos andar, amiguinho. Eu não gosto muito de fazer auto-scrolling. Ah, é verdade. Eu posso voar. Ah, eu tinha esquecido. Ah, agora eu gosto de fazer auto-scrolling. Não deveria ter feito isso, mas tudo bem. Uuuh. Por muito pouco, velho, eu não... Por muito pouco ali, não dá ruim pra mim, tá? Vamos continuar aqui com esse casquinho aqui. Com o meu Yoshi azul e é isso aí. Opa, opa. Não, ele vai engolir. Engolio. Seja bem-vindo, Vidinha. Musiquei legal até, assim. Eu não tinha gostado do começo, mas acho que agora tá mais interessante, ó. Dá pra voar abaixado, que legal. Ah, eu cuspi pro lado errado. E vamos lá. Bum! Vamos fazer mais uma, né? Vamos fazer mais uma. Nossa senhora. Olha o fundo, olha o fundo, olha o fundo. Bonitinho. Nuvenzinha. Como é que é? Nevoeiro. Tô no alto, pá. Tá ligado? Tá um negócio interessante. Ah, droga. Os barulhinhos dos bichos. Ai. Isso não deveria ter acontecido. Droga. Não. Muita hora nessa calma, muita calma nessa hora. Tá, beleza. Um power upzinho, pelo menos, pra dar aquele... Aquela engamelada. Ok. Oh, shit. Joshua! Yahoo! Dá pra entrar aqui. Oh, o debrei bonito ali uma hora, hein? Passei entre os dois inimigos, cara. Pô, foi bonito. Bora. Não vai. Pelo menos uma vidinha. Não vai ser ele ficar contente. Acho que quando eu acerto, ele muda o... O emoji que ele manda ali. Porque do outro ele ficou abaixadinho. Deve dar pra programar isso. Música com fundo mó bonitão lá atrás. É a música mó sinistrona. Miau, 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 miau. Aqui, pra quem não sabe, ó. Uh! Que mágico, não? Vamos pular aqui, porque a gente tem bastante vidro. Não precisa disso aqui. Vai dar, vai dar, vai dar Vai dar, vai dar, vai dar Nossa, muito bom, muito pouco Matar esse brother, ó Matar esse brother aqui Vou dar uma olhada aqui Aqui, aqui Aqui Opa, eu nunca tinha vindo por esse lado De ladinho aqui Droga Vamos lá Cabelinho diferenciado, ó Que legal Que massa, mano Que foda, mano Ficou muito bonito Ficou muito bonito O sprite dele Porque no Mario World original Todo mundo tem o mesmo cabelo Ou ele ficou grandão também, né Ele não ficou pequenininho É cinco hits também Nesse aqui, certeza Uma dificuldadezinha não Não destrói ninguém Ai Doeu, hein Me mordeu Bora E ficou com um torcicolo ali Ele começou olhando pra cima Porque eu segurei o botão de olhar pra cima Onde é que tá indo Opa Muito bom, mano É isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera Foi muito massa Eu gostei bastante E se vocês quiserem que eu continue Deixem aqui nos comentários É isso aí Valeu, até a próxima Queria mandar um abraço para o Rick Mentenos MTS Maker Sonequinho Raph Felipe Carlos E o Guilherme Macarini Que tá fazendo sete meses de membro Um abraço pra vocês que apoiam o canal Você pode ser membro Clicando no botão Seja membro do canal E eu coloquei uns valores bem acessíveis Pra todo mundo que quiser ser membro